Bom, vamos lá. Mexer na moto agora. São, sei lá, seis horas da noite, mas fazer o quê? Tempo livre é tempo livre, a gente tem que aproveitar. A CIDADE NO BRASIL do conjunto de ferramentas original. A CIDADE NO BRASIL Ela está com uma cor bem preta, a mistura está rica. Vou subir a regulagem da agulha para a agulha descer e gastar menos combustível. A CIDADE NO BRASIL Dei uma raspada com o canivete só para tirar aquela craca preta e aí eu vou colocar de volta no lugar, as duas belas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou soltar o carburador e mexer nele sem tirar ele do lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto